Ele foi escrito numa postilha num jornal e mais tarde foi nessa coletão de livros a seco. A partir daí, da língua portuguesa, eu sei saber bem o que é que havia de falar com vocês. Nós somos, neste momento na Europa, a terceira língua mais falada, a terceira língua europeia mais falada no mundo. Tem ali uma amiga de francês, mas nós somos mais falados no mundo, temos mais falantes de português no mundo. O pessoal quando diz que não fala em nome de território português, mas tem em nome de língua, de pátria língua, e dos nossos irmãos brasileiros consideram-se de ser o maior número de falantes no hemisfério sul. Está aqui representado os locais onde nós fomos falando e como conseguimos ver, a língua portuguesa foi espalhando-se por todos os continentes. E a partir do momento em que haja uma escolarização, o problema de muitos destes países africanos vão perder as línguas africanas. O problema dos africanos era que as claridades tinham um baixo nível de solidariedade. As línguas mais faladas no mundo, ela é a sexta língua mais falada no mundo. Ela surge a seguir ao mandarim, ao espanhol, ao inglês, ao hindi e ao árabe. Está aqui mais uma vez a França, que nós a temos como um país que é dominante. O país do mundo é que rapidamente, na fase de adulto, aprenda-se a língua. Aprenda a língua não em termos de semântica, não em termos de palavras, de léxico, não em termos de gramática, mas sim em termos de fonéticos. Porquê? Porque a nossa língua é das línguas mais ricas em termos fonéticos. Tem uma aptitude fónica, desde os graves aos abusos, muito grande. Desde os sores civilentes, aos sores cortados, também muito grande. O nosso ouvido, desde cedo, é treinado. Por exemplo, um castelhano, quando chegar aqui a Portugal, se ele não vier antes dos 12 anos, ele nunca vai falar português. Nunca! E nós, se falarmos aqui com um vizinho espanhol, então se falarmos com plurais, ele não vem a falar nada. Ele quando diz mesmo, não tem termo, eles não desentendem mesmo. O ouvido dele não vai ser treinado para distinguir aqueles que somos todos e não vai conseguir se estudar. É a mesma coisa com a língua. O francês é a mesma coisa. Ouvir um francês a falar línguas, sobretudo a falar inglês, é de rir. A gente ri-se cada vez que é um político. E quando ouvimos os nossos políticos, esquecendo o Guterres, a falar inglês... Mesmo assim! Esquecendo o Guterres, a falar inglês, nós dizemos... Não os conseguiu produzir, e não os vai produzir. E têm grandes dificuldades em produzir. Porquê que a gente diz assim? Os do leste chegam aqui assim, e ao fim de três meses a gente diz assim. Estavam corretamente... As línguas eslavas são línguas também com uma amplitude fónica muito grande. E o que acontece é que os eslavos não precisam de fazer grande esforço. Porque o ouvir deles rapidamente percepciona os nossos sons, percepciona as nossas diferenças... Os outros países que é língua oficial portugueses também é regulado ainda. Há alguns resquícios do mundo, o tal como em Macau. Ainda é uma das línguas oficiais. Quem já teve uma oficiação em Macau está tudo nos momentos na rua. As lojas aparecem todas em pilingue, aparece em mandarim e aparece em português. Quando forem ao restaurante, está lá escrito o restaurante em português e depois também o nome em mandarim. Goa da Mau e Dio, também nestas antigas possessões portuguesas, é na Índia também. Ou seja, eu compro lá no supermercado a vinho. Então pronto, e vou parar num supermercado. Tudo bem, vai ali, vou parar, pá, que assim, se assinamos o carro, se assina, entro, entro no supermercado. E quando vejo, começo a ver quem é que não fica. Tudo português. Começo a ouvir falar em português. Todos os produtos são portugueses. É um supermercado grande. Tudo em português. Portanto, há comunidades fortes que falam a língua in loco e que passam para os filhos. Inclusive, há escolas de português nestes países. Alemãia, Suíça, Reino Unido, Autoral e Periqual. É a parte da sintaxe. É da parte da gramática. Há bocado vimos a questão dos pronomes átomos. Seria antes ou depois. A questão gramatical. E as variedades africanas. São variedades muito pouco estudadas. Porque nós preocupamos-nos mais com os africanos. Infelizmente, estão agora a começar a ter uma escolarização mais forte. E não há grandes frutos da própria língua. ... de vários países. Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Ecutorial, São Tomé-Prisos, Angola, Moçambique, de Ivor-Leste... E está ali, Guiné-Ecutorial... Mas o acordo ortográfico, isso mantém-se? Não, o acordo... O acordo ortográfico... Há uma grande confusão do acordo ortográfico. As pessoas misturam uma série de coisas e depois dizem. O acordo ortográfico, como o próprio nome diz, é um acordo ortográfico. Ou ortografia da escrita. Do processo da escrita. Não tem nada a ver com a sintaxe. Isto que estamos aqui a falar são programas de sintaxe. Não há nenhum acordo de sintaxe. Por exemplo, ser grafado com C ou sem C, isso é um acordo ortográfico. Neste caso, o pronome vir antes ou depois, ou ser outro pronome pessoal que é utilizado, é um programa de sintaxe. Uma língua tem, geralmente, várias variantes. Tem a fonética, que são os sons. Tem o lético, que são as palavras. E nós temos, por exemplo... Nós dizemos casa de banho. Os brasileiros dizem banheiro. Quando o banheiro... O mirandês e o português. É a língua. E há uma outra língua ainda, que é a língua gestual portuguesa. Temos uma língua gestual portuguesa. Eles usavam esse linguajar. Essa gíria. Porque teria mais de uma gíria... Uma portuguesa, que era a Fernanda Primeiro. Estava a correr meio de arco-tulo, que era a Intiúpe. Estavam a correr. Os outros já estavam todos para trás. Só estas três aqui vinham juntas. E eles falaram aí. A ver é a minha esposa. Estava uma espanhola, portanto, não dá a fazer grande barulho. E, nisto, a portuguesa começou a ficar para trás. E eu comecei a ver os galegos. Os espanhóis galegos, não é? Muito apreensivos. E eu... Que coisa que não está bem. Nisto, a portuguesa chegou-se outra vez às duas. E eles fecharam. A espanhola começou a ficar para trás. E eles fecharam. Na última volta, a portuguesa dá um arranque. E eles levantam-se. Puxavam a portuguesa. E eles diziam. Primeiro somos galegos. E depois somos meu leigo, portugueses. O educador, por aí fora. D. Diniz dizia assim. Não. Está na altura de nós termos a nossa língua. Porque até ali não tinha havido nada quem definisse regras. Quem definisse o que é que era. Cada pessoa falava ao seu jeito. Cada pessoa falava ao seu modo. Cada terra falava da sua maneira. E o primeiro errei que esperava. E ele decide que todos os documentos oficiais têm que ser escritos em língua portuguesa. Porque até ali a língua que era usada na língua de comunicação, sobretudo oficial, era o latim. Continuava a ser o latim. E ele diz. Aplausos. 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 Aplausos.